Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal, é pela retirada de pauta do projeto de licitações, acho que não está maduro ainda, nós somos contra o regime diferenciado de contratação, que deu no que deu, naquela corrupção toda lá no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, na Copa, etc., e outras questões. Mas eu quero aproveitar esse momento para tratar particularmente da questão orçamentária, ou seja, o orçamento de 2020, o primeiro enviado por Bolsonaro, declara uma verdadeira guerra aos direitos sociais no nosso país. E eu quero citar apenas alguns dados, como o do Ministério da Educação, que vai perder 20 bilhões de reais. A CAPES, por exemplo, que financia as bolsas e pesquisas, perderá metade das suas verbas. Hoje tivemos uma audiência lá na comissão de Educação e Ciência e Tecnologia, para mostrar isso. O FIES perderá 3 bilhões, o FNDES 7 bilhões de reais. E as universidades federais, como a UFRJ, a UNB, Federal do Rio Grande do Sul, sofrerão cortes drásticos nos seus orçamentos. Por isso, senhor presidente, as áreas que interessam à classe trabalhadora brasileira, como Minha Casa Minha Vida, perderá 2 bilhões em investimentos. O abono salarial, aquele que já foi reduzido pela reforma da Previdência, que é contra os trabalhadores que ganham de 1.300 a 2 milhões, a 2 mil reais, 700 reais foi diminuído, esses perderão 3 bilhões de reais do abono salarial. Em outras áreas, a mesma coisa, na área agrária, na cultura, perderá 43% do que havia em 2013. Nós temos aqui a liquidação, o saneamento básico, 2020 será 8% apenas das verbas de 2013. Esse é o governo Bolsonaro. Essas são as medidas de Paulo Guedes, que acaba de demitir, inclusive, o secretário da Receita Federal. Esse que está violando, via COAF aí, violando sigilos. Isso precisa ser investigado imediatamente. Esse orçamento é um cataclisma para a classe trabalhadora brasileira. E aí eles pedem mais arroixo, ao invés de a gente mudar essa política econômica suicida de Paulo Guedes.